Num clima de muita fé e intensa espiritualidade, a comunidade Renascidos em Pentecostes se reuniu pela segunda vez neste último domingo, dia 10 de julho de 2016, na Capela Nossa Senhora da Primavera, para rezar a devoção das mil misericórdia. A devoção das mil misericórdias é uma devoção rezada por toda a igreja. E aqui no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes, na Capela Nossa Senhora da Primavera, esta devoção está sendo rezada todo segundo domingo de cada mês. A intenção é rezar pelas pessoas que precisam e necessitam de oração. A importância da devoção às mil misericórdias é realmente resgatar aquelas almas, né? A gente rezar em função de resgatar aquelas almas que realmente precisam, né? Estar mais próximo da misericórdia do Senhor, que é infinita. A imagem das mil misericórdia iniciou às 15 horas com a celebração da Santa Missa. Após a celebração, o Santíssimo foi exposto, dando assim início à devoção que se estendeu até o início da noite. Para aqueles que participaram, foi um momento especial de renovação espiritual. Para mim foi uma maravilha, foi uma graça de Deus. Isso eu estava sonhando com isso há muitos dias, esperando esse dia e só foi bênçãos, muitas bênçãos. E eu senti assim o Espírito Santo dentro de mim, agir hoje dentro de mim, nesse local. E senti uma pessoa abençoada aqui. Com uma mensagem especial, Frei Alexandre Lima, convidou os fiéis, diante das dificuldades, a confiar sempre na misericórdia divina. O que eu deixo como mensagem é que sempre possam repetir inúmeras vezes. Jesus, eu confio em vós. E essa certeza para nós igreja, de que a esperança não nos engana. Para aqueles que não vieram vivenciar esta tarde de muita graça, fica um convite especial para a próxima tarde das mil misericórdia. Eu convido a você a vir também a sentir a unção do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família. Seja bem-vindo.